Continuando, agora ele demora mesmo um pouquinho aí para fazer a instalação dos pacotes, né? Nessa tela ele vai instalar o carregador de inicialização Groob, né? Que é responsável por carregar o kernel Linux ou outros sistemas operacionais aí. Vamos dar continuar. Ele já está finalizando a instalação. Ele diz aí que a instalação está completa, né? E a gente já pode tirar o CD-ROM da máquina. Vamos dar um continuar. Ele vai fazer a reinicialização aí do sistema. Como a gente está em uma máquina virtual, a gente vai parar ela quando ela iniciar. Aqui ela está desligando já, né? Como ela vai fazer o reconhecimento do CD-ROM. A gente não... Ah, não. Até que não. Ela já desativou o CD-ROM. Ótimo. Ele irá partir já para a inicialização da máquina virtual. Caso isso não ocorresse, você teria que desligar a máquina virtual e configurar lá onde a gente configurou a inicialização do CD-ROM em primeiro. Colocar a inicialização do disco rígido em primeiro. Mas aqui a minha máquina virtual já reinicializou e iniciou diretamente do disco rígido. Já está inicializando a Debian. Já está inicializando a Debian. E nós já temos a tela de login do Debian. Meu usuário que eu criei, né? Linux Indaiatuba. Vou colocar a senha. Não é usuário administrador. É usuário comum. E vou inicializar a sessão. Já para poder estar trabalhando com o Debian. Em uma outra aula eu vou estar ensinando, mostrando o desktop Debian. Como que funciona, quais os aplicativos. Aí fazendo uma comparação com o Windows, né? Para ver o que ocorre. Com o software, se você precisa de um software no Windows, o que pode ser feito. De início, nesta aula é só a instalação mesmo, né? Para uso da máquina virtual em uma outra aula. Já temos o ambiente instalado. Para desligar a máquina em sistema. Desligar. Desligar. Bom, por enquanto é isso. Até a próxima aula. Até a próxima aula. Tchau. 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 Tchau.